Eu queria aproveitar um outro ponto que vocês tocaram sobre a limitação do Bitcoin. Então, nesse protocolo, está lá limitada a criação de Bitcoins até 21 milhões. E de acordo com o protocolo de mineração, e quanto mais gente tenta minerar, mais difícil fica. Se menos gente tenta minerar, mais fácil fica, de maneira que dá um equilíbrio. A gente vai acabar de minerar isso lá para 2140, né? Sim. Os 21 milhões. Mas essa escassez do Bitcoin, por que ela é tão importante na opinião de vocês? Porque, por exemplo, a moeda hoje não é escassa. Você vê o real, simplesmente um estalar de dedos, o governo pode criar mais. Isso é um grande diferencial? Isso que levou vocês, por exemplo, individualmente a apreciar o Bitcoin? Como é que foi essa história? Eu acho que a escassez é importante, é muito simples, né? Você comparar o market cap, mais ou menos, do dólar, ou capitalização... Na verdade, não é capitalização de mercado, a base monetária de reais e de dólares. Comparar com uma coisa tão escassa quanto o Bitcoin, de 21 milhões. E aí, tem muita gente que chama o Bitcoin de ouro digital, né? Comparando com o ouro. O ouro tem, existe uma escassez, uma certa escassez, mas existe aplicação para ele, para outras coisas também e tudo mais. Então, muita gente não usa ele mais como reserva de valor, né? E tem muita gente chamando o Bitcoin de ouro digital por causa disso, né? Essa escassez torna ele a melhor reserva de valor, mesmo comparado ao ouro, né? Então... Você acha boa essa comparação com ouro? Faz sentido? Eu ia falar, né? Tá puxando a sardinha para o negócio dele, para a moeda dele. Não, eu vejo como um ponto interessante, porque ambos são limitados. Embora a gente não saiba quanto ouro existe no mundo, ele cresce, o estoque de ouro, a um ritmo muito pequeno. Se pegar todo o ouro já produzido, isso é um dado do World Gold Council, né? O Conselho Mundial de Ouro. Se pegar todo o ouro produzido desde o começo da história da humanidade, quando a gente começou a se organizar em civilizações, a gente vai ter ao todo 2,5 piscinas olímpicas de ouro. E o Bitcoin tem 21 milhões. Em termos matemáticos, é uma escassez já definida. O ouro a gente não sabe. Ele é escasso, mas dá para encontrar muito mais. E ainda existe um incentivo, né? Quando, por exemplo, o preço do ouro começa a disparar, especialmente depois de crise... O pessoal corre atrás de outras reservas. Exatamente. E tem, né? Sabe-se que existem mais reservas e o cara pode cavar mais profundamente e achar mais. Então tem uma expectativa. Tem o tal do meteoro de ouro lá. É, exatamente. Se o preço do ouro subir muito, Elon Musk pega o meteoro e começa a minerar, né? Então levaria o preço do ouro para baixo. O Bitcoin, por esse ponto, então, na tua opinião, seria até melhor do que o ouro. Exatamente. Porque é mais escasso. É, e na verdade tem muitas outras características em que o Bitcoin é superior ao ouro, né? O próprio transporte mesmo... Até o que a Malu falou. As pessoas não querem o Bitcoin porque ele... Eu não posso pegar. Mas é justamente o atributo físico do ouro que é a principal fraqueza dele. Porque o fato dele ser físico torna-o inadequado para uma era digital. E aí você precisa recorrer à centralização. Por exemplo, se eu quero mandar ouro para a China, para o meu fornecedor na China, o que é mais sensato fazer? Eu deixo com um custodiante e faço uma transação no livro contábil lá dos custodiantes da China e tal. Depois eles fazem uma vez por mês o envio de um cargueiro com ouro para lá e para cá com a diferença, certo? Que era como acontecia as transações lá atrás, né? Entre bancos centrais, por exemplo. O Banco Central americano tinha o dólar com lastro em ouro. E aí as outras moedas eram lastreadas em dólar. E os franceses falavam, ó, queremos trocar os dólares que a gente tem aqui por ouro. Aí saiu ouro dos Estados Unidos de barco para chegar na França. Olha o gasto energético disso também. E você está confiando num terceiro. E a gente já viu, a história mostrou uma vez o que é que deixar a confiança de dinheiro, de uma coisa tão preciosa para a sociedade, nas mãos do terceiro acaba resultando, né? E o Bitcoin, o que torna ele mais resistente a isso é o fato de você sempre poder sacar. Então eu até penso assim, ó, se um dia o Brasil, por exemplo, bani as corretoras e disser para nós, ó, não é mais permitido sacar Bitcoins. Vocês podem até permitir que os clientes comprem e vendam ali dentro do sistema fechado das corretoras, mas não podem sacar mais. E esse é o momento que o brasileiro, aí o pessoal vai despertar para a importância de você fazer a sua própria custódia.